Deixa eu falar, deixa eu cantar, deixa eu fluir Eu vou abrir meu coração Me encontrar, recomeçar, remanescer Reassumir essa paixão Quantas vezes madrugadas por aí Enchi meus olhos de saudade Nem que lhe arrancasse a pele eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar, meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba maneiro eu não vou me embora Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar, meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba, você que tá em casa Você que tá em casa, vamos sambar, vamos bater na palestra Eu vou abrir meu coração Me encontrar e começar a remanescer Reassumir essa paixão Quantas vezes madrugadas por aí Enchi meus olhos de saudade Enchi minha irmã, nessa pele eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar, meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar, meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Cacundê, gatundê, gatundê, gatundê